Música 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 Hoje te visto com meus livros caminando E tua carita de coqueta morejada de mi amor Tu sonriso sin pensar que eu admirarte Sólo porque estou sofrendo Por gana, por gana, por gana Canta potenta, por gana, por gana Por gana não é tão boqueta Por gana, por gana, por real não é tão boqueta Por gana, por gana, por gana Canta potenta, por gana Jone Zabora Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.